Preso, empresário, morador do Lago Sul, acusado de armazenar pornografia infanto-juvenil. Quem conta pra gente é... Jéssica Nascimento. Boa tarde, Jéssica, bem-vinda ao nosso Balanço. Oi, Henrique, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Balanço Geral nesta quarta-feira. Exatamente, viu Henrique, esse homem foi preso na terceira fase da operação Downloader, que foi deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Então, os policiais receberam uma denúncia anônima, então eles foram até a casa, até a mansão desse homem, né? Ele é um empresário, ele é dono de um hotel aqui na Asa Sul. Então, a gente tem as imagens, Henrique, do exato momento em que as viaturas, os carros, saem da delegacia e vão em direção à casa desse homem, passam ali pela ponte JK, porque a mansão desse homem fica localizada exatamente ali no Lago Sul. Então, com esse mandado de busca e apreensão, a gente também tem imagens da mansão desse empresário, uma casa luxuosa, com vários cômodos. Então, os policiais, o delegado Dário Freitas também foi até essa casa. Então, em um dos cômodos ali no escritório, os policiais encontraram vários computadores, acessaram ali um deles e acabaram, então, encontrando várias fotos, vídeos, fotos pornográficas, viu Henrique? De meninos, meninas de 4 a 10 anos de idade. A gente está falando de dezenas, até milhares de fotos e vídeos, então, que esse empresário guardava nesse computador. Foi isso que o policial explicou pra gente, o delegado Dário Freitas. E como eu disse, essa é a terceira fase dessa operação, porque na primeira, os policiais também prenderam um homem, um pedreiro de 23 anos, em Samambaia. Só ali, Henrique, na casa desse pedreiro, os policiais encontraram mais de 500 horas de gravação, mais de 2 mil arquivos também de fotos pornográficas. Na segunda fase da operação Downloader, os policiais, então, também encontraram mais fotos, mais vídeos, então, fotos pornográficas de um servidor, no computador de um servidor do Senado, que tem 31 anos. Ele também tinha mais de 2 mil fotos, então, envolvendo crianças, né, crianças nuas, seminuas, de 4 a 10 anos de idade, Henrique. E esse homem, agora, né, esse empresário de 50 anos, que mora no Lago Sul, é dono de um hotel, inclusive aqui na cidade, na Asa Sul, um hotel bastante famoso, conhecido, bem frequentado. Ele foi preso, então, na manhã desta quarta-feira, Henrique. Nós conversamos, Jéssica, com o delegado responsável por essa operação policial. Vamos ouvi-lo. Foi preso um indivíduo no Lago Sul, empresário do irmão hoteleiro, por possuir e armazenar pornografia infanto-juvenil em seus dispositivos informáticos. O indivíduo, ele responderá por um crime, cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Lembrando que foram apreendidos diversos outros dispositivos, e no caso de constatação, de troca, disponibilização, compartilhamento desses arquivos, esse indivíduo, ele poderá responder a outro crime, cuja pena varia de 3 a 6 anos de reclusão, cujas penas somadas podem chegar até 10 anos de reclusão para esse indivíduo. Aí, ação policial, as imagens pra você, e o delegado responsável por essa operação. Ô, Thiagão, bate palmas pra ação policial. Ô, Jéssica, nesses casos, fica preso ou responde em liberdade? Pois é, Henrique, esse homem de 50 anos, ele foi preso. Um detalhe que chegou agora há pouco, né, com a gente, nossa produção, nosso produtor Eli Jonas Maia, conversou agora com o delegado, e disse o seguinte, né, que ele negou esse homem de 50 anos, ele negou esse crime, mas apesar, Henrique, dele ter negado, ele foi preso, continua preso, porque foi ali um especialista, um perito, né, ele analisou as imagens nesses computadores, no celular também tinha muitas imagens em CDs, pendrives, então foi constatado, sim, de que esse homem armazenava, guardava essas fotos íntimas há bastante tempo, tinha muito conteúdo, então esse homem, ele continua preso, ele já foi recolhido à carceragem da Polícia Civil, e fica à disposição da Justiça, provavelmente deve passar por uma audiência de custódia nos próximos dias, e foi como o delegado disse agora há pouco, né, Henrique, ele pode pegar até mais tempo de cadeia, caso ele tenha compartilhado essas imagens, porque ele, só por ele armazenar, ele acaba pegando até 4 anos de cadeia, mas caso ele divulgue essas imagens, aí essa pena acaba aumentando em mais 6 anos, somando, então, 10 anos de cadeia. Então, o perito, né, depois que ele recolheu todas essas imagens, porque os computadores foram analisados ali no momento, mas tem imagens positivos eletrônicos, então, para serem analisados, e eles vão conseguir comprovar, porque no celular dele, por exemplo, tem um WhatsApp, caso ele tenha compartilhado esses vídeos, essas fotos íntimas, lembrando que estamos falando de crianças, crianças de 4 a 10 anos de idade, aí sim, ele pode ficar mais tempo na cadeia, caso seja condenado, Henrique. Alvivaço no balanço, Jéssica, acidentou.